Abertura Esprendei um sorriso De amor Cai ao povo De lajes a crença O civismo A coragem e o valor Cai ao povo De lajes a crença O civismo A coragem e o valor Entre flores gentis na cara Datas, com as cores Cardol, não há rebols Um conjunto de eternas venturas, lá do céu cairá sobre nós Desprendei liberdade anelada, desprendei um sorriso de amor Daí ao povo de lajes a crença, o civismo a coragem e o valor Daí ao povo de lajes a crença, o civismo a coragem e o valor Daí ao povo de lajes a crença, o civismo a coragem e o valor Sob a proteção de Deus, damos por abertos os trabalhos da Secreta Gémas, 5ª reunião ordinária da 2ª sessão legislativa Do 2º período da 18ª legislatura Ao 2º secretário para leitura da ata anterior Ata 5.656 Ata 5ª sessão legislativa do 2º período da 18ª legislatura Aos 13 dias do mês de novembro de 2018 Sobre a presidência do vereador Luiz Marim Reunice, 5º senhores vereadores Ausente, vereador João Maria Chagas A ata reunião foi lida e aprovada sem emenda ou ressalva O presidente nomeou a comissão temporal para acompanhar a obra do hospital Geral Matanata Ramos Solicitando através do requerimento 179-18 Vereador Lucas Neves Aprovado na seção ordinária de 5 de novembro de 2018 Será composto pelos senhores vereadores Lucas Neves, Amarildo Farias, Maristos Batalha Ato contínuo O vereador Jean-Pierre requer fazer parte da comissão Presente e ferido Fornido os filhos que dão entrada na casa Foram referidas indicações Número 5.873 a 5.991 Indicação 5.974 Foi arquivado por pedido da autoria da autora Hora do dia Foi apreciado e votado matéria constante de pauta Projeto Lei 083-18 Moções Legislativas 267, 268 e 269 Redação final 059 Todos aprovados Quando a votação do Projeto Lei 083 O vereador Jair Júnior requeriu da presidência que contasse em alta Os votos contrários A aprovação O presidente queriu For o contrário Votos dos senhores vereadores Jair Júnior Pedro Segredo Osnir Freitas O lado dos partidos MDB David PPS Maurício PR Ivanildo PSD Pedro Figueiredo PP Luiz Marim Pequenos Figueiredo Não houve uma atuação que requerisse venência da presidência Nada mais havendo por a reunião encerrada A 19h30 Lavando-se essa ata Sala de sessão em 13 de novembro de 2018 Ata número 5.656 está em discussão Não havendo discussão e votação Os vereadores que concordam permaneçam como estão Aprovada Convidamos a todos para em pé acompanharmos o momento bíblico Isaías capítulo 55 versículo 8 Deus é justo Meus escolhidos serão seus donos E meus servos irão morar lá Para o meu povo e somente para o meu povo que me buscar Palavras da salvação Ao primeiro secretário para a leitura dos expedientes e proposições Projeto de lei Número 0098-2018 Dispõe sobre a prioridade do estudante com deficiência locomotora permanente Assim matricular em escola mais próxima a sua residência Vereador Bruno Hartmann PSDB Moção simples número 0016-2018 Propõe aplicação de medidas que visam propiciar as pessoas portadoras de necessidades especiais Condições adequadas e seguras de acessibilidade autônoma Nas vias públicas de lares Vereador Jean-Pierre Ezequiel PSD Moção simples número 0017-2018 Propõe a revitalização das praças com quadras de esporte de lares Vereador Jean-Pierre Ezequiel PSD Senhores vereadores que quiserem justificar suas indicações Vereador Osni Freitas Por até 3 minutos Boa noite presidente Mesa diretora Senhores vereadores E o público presente aí Marcelo Pessoal que estão aí no plenário Tem uma indicação aqui sobre os pontos de ônibus né Maurício Batalha Tá meio difícil Eu tenho uma indicação aqui de um ponto de ônibus que faz Tá fazendo dois anos que eu fiz aqui com esse pedido e ainda não foi concluído né Vamos esperar que agora o Tchá Tchá faça né esses pontos de ônibus pra nós lá É na rua Juscelino Cubicheque de Oliveira Em frente ao MTG no bairro Jardim das Camelhas Esse ponto faz horas né que o povo estão pedindo e não fizeram E também tem o outro que eu já pedi também Ponto de ônibus na rua José Paulo Piscinini No bairro Vila Maria Número 84 Também esse ponto de ônibus faz quase um ano que eu pedi Tem mais outro ponto de ônibus No bairro Maria Luisa Tudo eles detonados os pontos de ônibus né Então É na rua Floriano Miller No bairro Maria Luisa Número 85 Se eles colocarem esses pontos de ônibus Eles vão ficar muito contentes nisso Nosso secretário Tchá Tchá do meio ambiente Que dê essa força pra população E também fiz uma pedida de roçada lá E ele não foi lá ainda fazer Mas vamos esperar que O Tchá Tchá dê uma Atendida nos nossos bairros aí Porque tá feia a coisa né Pedro Obrigado Vereador Amarildo Farias Dispensa Vereador Bruno Arthemen Dispensa Vereador Gerson Omar dos Santos Dispensa Vereador David Dispensa Vereadora Aida Ofer Dispensa Vereador Lucas Neves Dispensa Vereador Maurício Machado Batalha Dispensa Vereador Pedro Figueiredo Boa noite Boa noite ao nosso presidente Os colegas vereador O pessoal que tá na casa Prestigendo o nosso trabalho O pessoal que tá chegando em casa Pela rede de comunicação Então solicitar a colocação de tubos Na rua Natalício Pai de Farias Ao lado do número 14 Lá no bairro Santa Clara Também solicitar patrulhamento e cascalhamento Na rua Sérgio Antunes de Oliveira Lá no bairro Novo Milênio Essas ruas lá só temos duas no bairro Novo Milênio Tá péssimo estado Eu queria que o secretário Dessa olhada Quanto antes pra nós Lá pra população Na região do Novo Milênio Também solicitar a colocação de tubos Na rua Elza Chimite Cregi Em frente ao número 48 No bairro Santa Clara Então tem variedade de De problema Pra resolver lá Patrulhamento e cascalhamento Eu garanto que logo logo O secretário manda as amarelinhas Na região lá mesmo Pra startar a poeira pros quatro cantos Muito obrigado a todos Obrigado vereador Vereador Jair Expensa Vereador Ivanildo Pereira Por até 3 minutos vereador Boa noite presidente Nosso colega de trabalho É o plenário Quem acompanha MEI de comunicações Aqui senhor presidente A gente Esteve no grale azul Dando uma olhada E ficou uma rua lá Foi patrulhado e cascalhado Quase todas as ruas E ficou essa rua aqui Então fizemos essa indicação Para voltar lá E fazer um patrulhamento E cascalhamento Na rua Otacílio Canane Fazer um patrulhamento Em todo o bairro Deixar só uma rua Eu acho que fica bem chateado Para o secretário Ir lá dar uma olhada E deixar uma rua no bairro Um bairro grande Daquela Também no No bairro Grale azul Grale azul Uma indicação Para que coloque Duas lixeiras Na rua José Paliano De Oliveira Com a esquina Com a rua João Francisco Rodrigues Também No bairro Grale azul E no bairro Morro do Posto Uma indicação Para efetuar Desentupimento De uma boca De lobo Na rua Ricardo Pereira De Sá Então seria isso Hoje As indicações Que a gente Quer deixar pedindo Aqui Tanto para o meio ambiente Como o secretário De obra Que derem uma olhada Para depois Não falarem Que nós não estamos Indicando As nossas indicações Aqui no plenário Obrigado a todos Uma boa noite Eu cumprimento A senhora Samara Garcia Presidente Do bairro Grale azul Seja sempre Bem vindo Desta casa Senhor Dedão Líder comunitário Do bairro Guarujá Seja bem vindo Eu quero comunicar Aos senhores vereadores Que a presidência Lembra A todos E a todas Que o prazo Para apresentação De emendas Ao orçamento 2019 Do executivo E encerra-se No dia 26 Do 11 De 2018 Na próxima Segunda-feira Após esta data Não são mais recebidas Emendas Nenhuma Até dia 26 Do 11 Segunda-feira Após esta data Está encerrada As emendas Então senhores vereadores Que quiserem fazer emendas Está na hora Passamos a ordem Do dia Moção legislativa Moção legislativa Número 270 2018 Requer que a prefeitura Municipal de lágrimas Juntamente com a secretaria De assistente social A divina providência E o governo Estrada de Santa Catarina Implantem o centro Dia do idoso Nas antigas instalações Da chácara Das irmãs Da divina providência Localizado no bairro Na várzea Vereador David Moro MDB Moção legislativa 270 Não havendo discussão Colocamos em votação Está faltando votos aqui Senão não vai passar Está faltando Agora fechou Aprovada Eu cumprimento O senhor Hélio Antunes Presidente do bairro Morro do Posto Seja bem-vindo Sempre a esta casa Moção legislativa Número 271 2018 Solicita Ao Poder Executivo Municipal Medidas necessárias Para facilitar O agendamento Automático De consulta anual Para preventivo De próstata Vereadora Marildo Farias PT Maurício Batalha Machado PPS Osni Freitas PDT Em discussão A moção legislativa 271 Vereadora Marildo Farias Boa noite Presidente Colegas Vereadores Público Presente Também Os trabalhadores Da Câmara De Vereadores Bom A moção legislativa 271 2018 Assinada Com autores Os vereadores Maurício O vereador Vereador O vereador Osni Freitas Ele se refere Aproveitando O mês azul O mês novembro Então a gente está solicitando Ao Poder Executivo A Secretaria Municipal De Saúde De Saúde Através da Secretaria Através da Secretaria Municipal De Assistência Saúde Realiza estudo Conjuntamente Com o setor De regulação Para que Usuário Acima de 50 anos Ao realizar uma consulta Já Automaticamente Já fica agendado Para o próximo ano Isso aí requer Um trabalho Conjunto Ali com A regulação Da Secretaria Da Saúde Importantíssimo Ali Para nós Trabalharmos Sim Com a prevenção Da saúde Em lajes E redução Do câncer Da próstata Muito obrigado E boa noite Obrigado Vereador Não havendo mais discussão Colocamos em votação Dois, quatro, seis, oito, nove Faltando votos aqui Aprovado Pela ordem Bruno Vereador Achteman Boa noite Boa noite a todos Que nos acompanham Pelo plenário Nas guias de comunicação também Quero solicitar Retirada da moção Legislativa 0275 Que a gente vai Voltar com ela Semana que vem Então senhor presidente 0275 Será retirada Vereador Obrigado Moção Aprovado Que já foi Já foi Moção Legislativa 272 De 2018 Dispõe sobre a criação E implantação De dog parks No município De Lajes Vereador Ivanildo Pereira PR Noção 272 Vereador Ivanildo Pereira Boa noite Boa noite Boa noite também Meus colegas de trabalho Boa noite ao plenário Que acompanha nós aí Em meio de comunicações Essa moção aqui Até é bem interessante Nós não sabemos Se nós vamos ver ainda Né Talvez daqui mais uns tempos Nós podemos ver Aqui em Lares Que todas as cidades Redores Quase tem Para que né Para que seu dono Leve esse animal Cachorro né Para que Daqui a pouco Se alguém se interessa Uma doação Uma doação Presidente Dona Aida Que seja doado Também Tenha um espaço Para levar seu cão Para que se acostuma Muito bem Hoje em dia Tem gente que tem O seu cão E é de estimação Então precisa De ter um lugar Adequado né Que leve seu animal O tempo que está Na rua solta Então Que seja levado Nesse parque Claro que Muitos lugares Não tem espaço Embaixo Mas tem muitos Bairros que tem espaço Que seja doado Feito Feito esse parque Para levar seu cachorro No domingo à tarde No sábado à tarde Né Então Eu acho que É importante isso aí Também para nós Na cidade Que tem muita gente Que adora Ter seus animais Em casa E tem que ter um lugar Para levar para passeio Também Então fica aí Essa colocação Talvez daqui a pouco Nosso poder executivo Começa a sobrar Uma grana E ele começa a fazer As coisas Chamando atenção Para outras cidades Obrigado a todos Uma boa noite Obrigado vereador Não havendo mais discussão Está em votação A aprovada Moção legislativa Número 273-2018 Sugere a introdução De texto informativo Impresso No verso Dos carnês De pagamento Do IPTU Sobre o direito De isenção Nos casos Previstos em lei Vereador Pedro Figueiredo PSD Moção legislativa 273-2018 Vereador Pedro Então boa noite Ao seu presidente Colegas vereador Pessoal que estão na casa Pessoal que estão em casa Pela rede de comunicação Então essa moção Esse texto Nos carnês Levará aos moradores Da cidade A informação De que tem Esse direito De isenção Porque Muita gente Não sabe E acabo Por muitas vezes Deixando de Por as contas Em dia Por não saber Que pode Pedir a isenção Ou Poupar Grandes Transtornos Então eu queria que o nosso prefeito Desse uma olhada Com carinho Colocasse no carnê Disposto a população Para a população Lê Que pode Isentar o seu imposto Então nós estamos aqui Para representar a população Lajiana Melhorar cada vez Mais Para o nosso povo Lajiano Vamos trabalhar Junto Para a população Lajiana Muito obrigado A todos Seu presidente Que é uma parte Obrigado Obrigado Vereador Pedro Parabéns pela matéria Realmente É muito boa Colocar no carnê do IPTU Quem Se enquadra na lei Para procurar Porque a gente está vendo A dificuldade que as pessoas Estão passando esse ano A gente foi procurado Por algumas pessoas Que estão sendo cobradas Inclusive judicialmente Por desconhecimento da lei E também A gente critica também A parte da prefeitura Que deveria Segundo a lei Dar isenção De ofício E não está dando Então Isso aí já diminuiu Se for colocado no IPTU No carnê do IPTU Que a pessoa tem que procurar A prefeitura Para saber se tem isenção Ou não Fazer essa condicionização Aí sim A gente vai ter Mais pessoas procurando Mais pessoas Se enquadrando na lei Parabéns pela matéria Tomara que o Poder Executivo Siga a sua orientação Tomara Realmente Isso é uma matéria Muito importante Obrigado Até os transtornos Diminui O pessoal Não fica caminhando Para cima e para baixo Indo na prefeitura É um ótimo trabalho Que vai ser para a população Lagiana Não é vereador Obrigado a todos Não havendo mais discussão Colocamos em votação Aprovada Moção legislativa Número 274 2018 Sugere a criação Do projeto Tempo de ler Que prevê Uma hora A aula De leitura Livre Semanal Nas escolas Do município de Lares Vereador Pedro Figueiredo PSD Moção legislativa 274 Vereador Pedro Então Hoje Numa época De Ternicologia É preciso Que tenham O incentivo De leitura Para nossas Crianças É muito importante Para se Informar Para estudar Ou por Prazer A prática Das Leitura Ajuda A vocabulário E no Racionácio Desculpa Racionácio Além De Favorecer No desenvolvimento Do processo Do ensino E aprendizagem Então é Uma moção Muito boa Para nossas Crianças de Lares Muito obrigado Senhor presidente Não havendo Mais discussão Colocamos em Votação Aprovado Moção Legislativa 276 2018 Requer que seja Realizada Uma parceria Entre o governo Do estado De Santa Catarina E o município De Lages Para a criação Do programa Bike Sem Limites O qual Contará Com uma bicicleta Adaptada Para que os Voluntários Possam estar Se cadastrando Para proporcionar Aos idosos E portadores De necessidades Especiais Um passeio Ao ar livre Vereador David Moro MDB Moção Legislativa 276 Vereador David Senhor presidente Cumprimento A vossa excelência Em nome Da vossa excelência Cumprimento A todos Os colegas Vereadores Também A minha Saudação A todas E a todos Que fazem Presente Nesta noite E aqueles Que nos Acompanham Através Dos respectivos Canais De comunicação Moção Legislativa De grande Importância Estamos pedindo Uma parceria E na verdade Seria mais A cargo Do município Para que se Implante O projeto Bike Livre Esse é um Projeto Que já funciona Em Recife Eu já trouxe Essa matéria Anteriormente E que funciona E que funciona Muito bem Nós precisamos Recentemente O colégio Industrial Fez Umas adaptações De algumas bicicletas Cadeiras de rodas Nós vamos estar Agora Encampando essa ideia Vamos falar Com o professor Armando Para fazer As primeiras bicicletas Para que Com a devida Adaptação Para que a gente Possa propiciar Proporcionar Melhor Aos idosos Aos deficientes Físicos Um passeio Ao ar livre As pessoas Vão se cadastrar Através da Secretaria De Assistência Social O dia E o horário Que eles vão ter Disponibilidade Para pegar Um idoso No asilo E fazer Um passeio Ao ar livre Nas nossas praças No parque Enfim Nos nossos principais Pontos Digamos assim Turísticos Da nossa cidade E se não tiver Vai ser Numa praça Qualquer Pelo menos Para dar Um passeio Para aquelas pessoas Que ficam Dia e noite Fechado Dentro de um asilo Então esse é Um projeto Um programa Muito importante Que precisamos Valorizar Essas pessoas Que tanto Contribuíram Para o nosso Desenvolvimento Do nosso estado Do nosso país E do nosso município E que hoje Por circunstâncias Que não sabemos Desconhecemos Pelas quais Se encontram Num asilo Muitas vezes Abandonado Muitas vezes Nem os próprios Filhos Vão buscar Para dar um passeio No final de semana Então nós precisamos Enquanto agente público Enquanto ser humano Que somos E esperando Que se um dia Nós ficar velho Alguém faça Alguma coisa Pela gente Então a gente Tem que fazer A nossa parte E isso Vem dar mais Esperança Para essas pessoas Que estão lá Porque elas vão ver Pessoas novas Vão ter condições E não custa Tirar uma hora Do nosso tempo Se cadastrar Num banco De dados E posteriormente Pegar aquele idoso E sair Dar uma volta Com a bicicleta No custo Custo Que eu não tenho ainda Mas eu já estou vendo Porque se for necessário Eu vou buscar Recursos E se não tiver Eu vou investir Do meu mesmo Para a gente fazer Os primeiros pilotos Para ver se o poder público Se encoraja E faz os demais Nós vamos estar falando Com o pessoal Da engenharia Do colégio industrial Para que a gente Faça os primeiros pilotos Para depois Posteriormente Estar Só para concluir Os 30 segundos Para a gente Estar levando E quem sabe Não fazer Ter uma parceria Com a iniciativa privada Para que seja Adquirido Essas bicicletas Para dar Este Conforto Ou seja Esta diversão Para essas pessoas Que tanto fizeram Por nós Ou pela sociedade Então fica aí Esperamos Que o poder público Através da Secretaria De Assistência Social Dome iniciativa Para a gente Estar Fazendo Este trabalho Que vai beneficiar Essas pessoas Muito obrigado Não haver Mais discussão Colocamos em votação Aprovado Requerimento Número 191-2018 O vereador Osni Freitas PDT Bugre Juntamente com os Vereadores abaixo Nominados Jair Júnior PSD Bruno Hartmann PSDB Lucas Neves PP Pedro Figueiredo PSD Maurício Batalha Machado PPS Fone Churma MDB Amarildo Marildo PT Ivanildo Pereira PR Tiago Oliveira MDB Jean Pierre PSD E David Mouro MDB Ao excelentíssimo Sr. Luiz Eduardo Scheren Conselheiro Presidente do Tribunal Tribunal de Coro Estado de Santa Catarina Sobre a Lei Complementar nº 417 de 21 de agosto de 2013 A qual estabelece as condições para isenção do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU taxa de serviço do Fundo Rebom e da taxa de coleta de lixo além de dar outras providências Requerimento 191 Vereador Osni Bugri Boa noite mais uma vez a todos e a todas Então esse requerimento nós já fizemos uma audiência pública né doutor Maurício Para o requerimento né do IPTU para a família carente né Porque não tem condições que nem vocês mesmos viram nas fotos as casinhas Que não tem jeito né Então nós pedimos ao Tribunal de Contas que fizesse essa avaliação Porque não tem como eles pagarem Já morreu gente com câncer que estão doentes mesmo não tem como E uma pessoa que não tem como pagar Então veja bem daí Estão protestados no cartório Não tem como comprar nada né fiado E pouco dinheiro pouca verba Então eu queria que o nosso prefeito achasse um jeito E tentasse retirar isso aí Porque o câncer está matando Nós temos aí o nosso companheiro Chagas que tem isso aí E tem duas pessoas lá no nosso bairro Uma até já faleceu de câncer Por tentando se incomodar Porque a pessoa que quer pagar as contas Ela se incomoda E eu tenho certeza que essas pessoas que estão lá Não tem condições Eu estou convivendo com o pessoal Então que o nosso prefeito acolha isso aí E o Tribunal de Contas Que retirem-se Criam a lei Que vão discutir nós vereadores Porque não tem condições de pagar É só para morrer as famílias Então é isso aí Obrigado a todos os vereadores que apoiaram E também aqueles que não apoiaram Mas que votem Porque eu acho que vai ser muito Bem sucedido a nossa população mais carente Porque tirar uma geladeira Com a borracha amarrada Que nem eles foram lá para tirar É uma covardia que fazem Com o nosso povo mais carente Muito obrigado a todos Vereador Bruno Arte Comentando senhor presidente Os demais vereadores Toda a população que nos acompanha aqui no plenário Nos meios de comunicação também Olha eu não sou advogado Não sou formado em direitos Mas aqui nós temos quatro advogados Eu acho No meu conhecimento tem uma lei que proíbe Ser retirada a casa de uma pessoa Se ela tiver só Por exemplo uma geladeira Uma televisão Ou uma cama Gostaria que algum dos advogados aqui Me corrigisse se eu tivesse errado Mas se não tivesse a lei Pelo amor de Deus Se tirar que nem o vereador Luzi falou Tirar uma geladeira de uma casa Que chegar a estar amarrada com borracha Porque a pessoa não tem condições De ter uma geladeira nova em casa Aí é fim do mundo Não acredito que Que possa acontecer uma situação dessa daí Obrigado, boa noite Obrigado vereador Vereador Jair Boa noite Todas as pessoas que nos acompanham em plenário Pessoal que nos assiste também pelos veículos de comunicação A gente fez esse requerimento Ajudamos o vereador Bugri A assessoria do vereador Bugri A elaborar esse requerimento Por quê? As pessoas nos procuraram Porque estão sendo cobradas Por IPTU De anos anteriores Inclusive desse ano A gente foi analisar a lei E na legislação Diz que Secretaria de Assistência Social Passa uma listagem Para a Secretaria de Finanças E é dado de ofício Essa isenção de IPTU Para quem não tem condições Isso com base na lei A gente foi aprovada por essa casa legislativa A gente convocou Representante da Assistência Social Representante De Finanças do Município Várias representantes Lotou a mesa aqui de convocados E ninguém soube nos responder Por que a Secretaria de Assistência Social Ou a Secretaria de Finanças Ou as duas Ou qualquer órgão da prefeitura Está falhando E não está dando a isenção De IPTU Para as pessoas Que se enquadram na lei A lei diz que Pessoas que estão cadastradas Lá no Cade Único Que se enquadram na lei A Secretaria de Assistência Social Vai fazer uma listagem Dessas pessoas Vai passar para a Secretaria De Administração e Finanças E a Secretaria de Administração Vai dar isenção de IPTU Para as pessoas As pessoas não precisam pagar Então a pessoa não precisa Nem sair de casa E ir lá na Secretaria E pedir isenção Porque a Prefeitura Dá de ofício E aí O que está acontecendo É que a pessoa Não está indo pedir isenção E está sendo cobrada judicialmente E daí acontece Todos esses transtornos Que o vereador Bugri falou A pessoa A hora que chega Já está executada Na Justiça Vai ser apenhorado os bens Para pagar IPTU Que por lei Ela não precisava pagar Por isso que a gente faz Requerimento Porque a gente chamou Os representantes da Prefeitura Representantes da Assistência Social Representantes da Administração Enrolaram O procurador do município Também veio aqui Enrolou Enrolou E não responderam a pergunta O vereador Chagas no dia Chegou a acabar a sessão Porque eles não responderam a pergunta Eu respondi três vezes Perguntei três vezes E não responderam a pergunta Pelo menos tenho coragem De vir aqui E dizer O que vocês estão fazendo Com as pessoas Por incompetência Lá da Secretaria de Administração E fazenda Secretaria de Assistência Social Incompetência Que não estão dando isenção De IPTU para as pessoas E daí A gente convoca Não tem coragem De dizer na frente Dos vereadores Que eles não estão dando Isenção de IPTU Isso aqui é um crime Que está sendo feito É crime que está sendo feito Com as pessoas A gente está fazendo Esse requerimento Para o Tribunal de Contas Para ver se ilumina O Tribunal de Contas Ilumina A mente da Prefeitura Ilumina a mente Que as pessoas estão lá Porque a população Não aguenta mais Não aguenta mais Falta de gestão Falta de gestão Incompetência Vereador Chagas Queria uma parte Vereador Vereador fala depois É isso Então é realmente É revoltante É revoltante A gente ter que trazer Esse sentimento aqui Da população Obrigado Vereador Ivanildo Pereira Boa noite Boa noite a todos E a todas Então Esse requerimento É importante E que Todos nós Vereadores Vemos batendo Desde 2017 De começo Sou a favor De cobrar O IPTU Mas as pessoas Têm que fazer Também Uma consciência O prefeito Nosso tem Assistente Social Tem advogados Na prefeitura Eu acho que deve Deve ter um salão Para adequado Para arrumar Um lugar E um campo Adequado Para levar as pessoas Com os documentos Tem muitas pessoas Também que adquiriram Sua casa E venderam E hoje Eles estão Hipotecados Estão morando Em outras cidades Já estão Hipotecados Com lares Porque Venderam suas casas Para os outros Usar Hoje eles estão Respondendo por isso Então a prefeitura Deve chamar Todo Nome por nome E cada um Responder Pelos seus atos Sou a favor De ser perdoado O que deve De ser feito Dentro da lei Agora não Também Perdoar Coisas Que são feitas Ali Daqui a pouco O cara Pega uma casa Lá Só para pegar 2, 3, 5 mil Reais ali E pega e ser manda Claro que o débito Vai aparecer O carnê Está vindo no nome dele E não usou Vendeu Sua propriedade Foi embora E deixou ali E a dívida Ela continua Correndo Isso aí Tem que pagar Mesmo A pessoa que vende O imóvel Tem só aquele Vende Para ir se beneficiar Do outro imóvel Lá no Acuab Ou seja lá onde for Porque ele vende E vai atrás Novamente do prefeito Ah porque prefeito É ruim por isso Por aquilo Eu acho que a pessoa Tem que ser digna Também Cada um tem que responder Pelos seus atos Sou a favor Daquela pessoa Que precisa Do imóvel Mas ele ser justo Não pegar o imóvel E vender Daqui a pouco Está correndo atrás Do vereador Do prefeito Do presidente De bairro De todo mundo lá Para se socorrer Para colocar o auxílio Debaixo Tem que colocar Debaixo de um barraco Daí Muito obrigado a todos Vereador Vôr de Schurman Senhor presidente Senhor vereadores Olha Inúmeras as pessoas Senhor Luiz Mari Que nos procura Pessoas que não tem Condições de pagar Que sempre foi isento Pessoas que ganham Salário mínimo Gerson Você que é líder do governo A gente encaminha Para a secretaria Manda de volta Pessoas que a vida inteira Pessoas carentes Que não tem condições Ganham salário mínimo Gastam metade Com remédio E agora Nessa gestão Não está conseguindo Isentar Seus impostos Não é um Não é dois São várias pessoas Que nos procuraram Conversei com o pessoal lá Daí um joga nas costas O outro Tem que ir para a assistência social Não sei o que está acontecendo Estão cobrando Estão cobrando até Casinha de boneca Casinha de cachorro Ah mas tem que vir ali Refazer de novo Tem que pedir uma revisão Para poder tirar Essas casinhas de lenha Lá atrás da casa Está difícil Semana passada Uma senhora me procurou lá Que ela sempre foi isento Tem as cartinhas na mão Todos os anos isento E apareceu lá Cinco mil reais Dos impostos atrasados Eu disse Olha a senhora Tira o xerox De cada Isenção de todos os anos E vai lá E leva o xerox E mostra para ele Então tem que rever Isso aí Porque não tem jeito Pessoas que não tem condições De pagar Agora tem aqueles Que Que não pagam Deixa o vinho Refins Para se beneficiar Do refins Esse Tem que acabar Com isso aí Então acho que tem que Dar uma olhada nisso aí Peço ao líder do governo Que Que o SEMO O pessoal Da Secretaria Da Habitação Para vir aqui Para sentar Para nós ver Que forma O que está acontecendo Por que Já fizeram uma reunião aqui Uma peça que não foi definida Eu sou de acordo Para a gente dar mais informação As pessoas que nos procuram É todos os dias Obrigado Vereador David Senhor presidente Cumprimento mais uma vez A vossa excelência Cumprimento a todos E a todos Quero cumprimentar Meu amigo Célio Vila Marisa Seja bem-vindo a esta casa Senhor presidente Uma matéria que Desde 2013 Eu venho Batendo nesta casa Já foi Tema de discussão Em relação a Os dois segmentos Isenção e remissão De IPTU Então se temos aqui Não se nega Está prescrito na Constituição Não se nega O direito De qualquer cidadão Qualquer um Peitear O seu direito Ou pelo menos Que se julgue Que é um direito Mas infelizmente Uma lei hoje Ela diz Que você tem Não te dão muita escolha Nós tivemos aqui Uma audiência pública Onde A gente solicitou Para que existisse As duas modalidades Que é o perdão Que é a isenção Do IPTU Que se enquadra Lá naquela lei De apenas Um imóvel Ganhar menos Menos de dois salários Mínimos Ser aposentado Enfim Esta é a isenção E a outra modalidade Que seria a partir De dois salários Que tenha mais Que um imóvel Que a casa Seja maior Que 100 metros Seria a remissão Do IPTU O perdão Da dívida Isso não impede E aquele dia O procurador Eu queria que ele me dissesse Onde é que estava escrito Que tem impedimento Que eu não posso Entrar com pedido Ele pode até negar Mas o meu direito De pedir o perdão Dessa dívida Não pode ser negado E tem que ser feito Um estudo sim Senhores vereadores Tem que se encaminhar Uma assistente social Ver a situação De cada cidadão Não importa Se ele está devendo 10 anos 20 anos Ou quantos anos tem Isto é um direito Que ele deve de ter sim E não pode ser Cerceado esse direito Não é o que está acontecendo Infelizmente Hoje São orientada Não pode Só pode 2018 Se eu tenho Anos anteriores Não pode entrar Mas eu esqueci Se não tiver ninguém inscrito Já pode dizer Eu esqueci Eu esqueci de dar entrada O ano passado Agora vou ter que pagar Mas eu tinha esse direito Eu apenas não fui No tempo hábil Isso me reporta ainda Fazer o pedido É uma questão Que é realmente Preocupante Porque as pessoas Muitas vezes Não tem nem condições Do próprio Da própria Sobrevivência Não tem Não tem condições Muitas vezes Nem da própria alimentação De si Dos seus filhos Mas Que infelizmente Não está sendo Dada a oportunidade Para que essas pessoas Pleiteiem Este direito Em relação Vereador Osni Em relação A A determinação judicial De se tirar Uma única geladeira Isso não Não procede O que que acontece A partir do momento Que se ingressa Com o poder O poder judiciário O juiz determina Que o oficial de justiça Vá até a casa Da pessoa E faça o arrolamento Dos bens Ou seja Relacione tudo Tem uma geladeira Um fogão Duas geladeiras Duas TVs Enfim E depois O oficial de justiça Remete de volta Ao poder judiciário E o juiz Vai determinar Ou não Se tem duas televisão O juiz pode determinar Que seja retirado uma Agora se tiver só uma Não Se tiver duas geladeiras Vai retirar uma Mas se tiver Uma única geladeira Não Provavelmente não 99,9% Que não deve fazer isso Existem N casos De dívida Que eu sempre digo Que nem sempre Quando você pleiteia Algum Junto ao poder judiciário Você pode até ganhar ação Mas não necessariamente Que você vai levar Neste caso Se o município Estiver pleiteando Para a execução Desta dívida O município pode até ganhar A ação Mas não vai levar Porque se o cidadão Só tem uma geladeira Amarrada com a borracha Não vai levar não Porque é para a sobrevivência Daquela família Então Existem algumas As pessoas Às vezes Distorcem um pouquinho Aumentam um pouco Não estou dizendo que é o caso De todo mundo Algumas Mas isso aí é um direito Que jamais Acredito que vai acontecer Se a pessoa tiver Apenas um Utensílio Doméstico Vai ser preservado Que é para o bem estar Da família Mas Esse é um tema Que não vai se esgotar Nem neste ano Nem no ano que vem E vai mudar a sequência Mas quem sabe Se agora Nós possamos aí Ter um clareamento Que venha As devidas informações Para que depois Posteriormente Novos encaminhamentos Podem ser tomados Então fica aí O nosso comentário Tem o nosso apoio É claro Da moção Esperamos que tenhamos Um respaldo aí Para que a gente possa Estar orientando Essas famílias Para que venham Exercer o seu direito Muito obrigado Não havendo mais discussão Colocamos em votação Aprovado Requerimento 192 2018 Vereadora Marilto Farias Petre Considerando A importância Do tema A necessidade De adoção De medidas Requer A ilustríssimo Sr. Enio Jacob Speaker Supervisor Do DENIT Unidade Lais Estudos Para instalação De instrumentos De redução De velocidade E a implantação De faixas De segurança Para pedestres Na rotatória Da BR 282 Do acesso Aos bairros São Francisco E São Paulo Perímetro urbano De Lais Requerimento 192 Vereadora Marilto Farias Boa noite Presidente Colegas Vereadores E público presente Bom Esse requerimento 192 2018 A gente sabe Que a gente está Na espera Da passarela Ali Né Vários locais Aqui da BR 282 Mas A comunidade Está nos pedindo Principalmente Naquela Região Ali Da rotatária Ali Do bairro São Francisco E São Paulo Perigoso Crianças Ali Que tem que atravessar Todos os dias Trabalhadores Que tem que se deslocar Ali Para as indústrias Ali Próximo Ali Tanto São Paulo Como São Francisco Instituto Federal Que fica ali As pessoas E Infelizmente A qualquer momento Pode acontecer Uma tragédia Ali Várias pessoas Já verificaram Já vieram questionar Conosco No gabinete Aquela situação Daquela rotatória Não sabemos Se a gente soubesse Até que A passarela Seis meses Um ano Não sei A gente não sabe Quando que vai estar Então a gente está pedindo Aqui um estudo Do DENIT Um estudo rápido Que verifique ali Redutor de velocidade Alguma situação Porque ali A gente sabe Que tem a lombada Ali na frente O parque da saudade Mas BR é isso Passou A lombada Já pega A alta velocidade O carro ali E As crianças Estudantes E trabalhadores Correndo risco Ali pessoas idosas Também Que tem que às vezes E na unidade básica De saúde Então a gente está Solicitando aqui Esse requerimento Ao DENIT Obrigado E boa noite Não havendo mais discussão Colocamos em votação Aprovado Requerimento 193 de 2018 O vereador Jean-Pierre Ezequiel PSD Considerando a real necessidade Do que venha alegar Requer A mesa Desta casa Legislativa Assunto Explanação Sobre o PEMAC Data 4 de dezembro De 2018 Horário 13h30 Horas Convocar Francine Formiga Diretora de Atenção Básica Da Secretaria De Saúde Tatiane Matos Gerente das Unidades Básicas De Saúde E Priscila Nunes Coordenadora Da Saúde Bucal Jean-Pierre PSD Requerimento 193 Não havendo discussão Colocamos em votação Aprovado Requerimento Requerimento Número 194 2018 Vereador Jean-Pierre Ezequiel PSD Juntamente com os demais Vereadores da Câmara de Lares Considerando a real necessidade Do que venha alegar Requer Ao excelentíssimo Senhor Governador Eduardo Pinho Moreira E ao excelentíssimo Governador eleito Comandante Carlos Moisés da Silva Assunto Doação Das instalações físicas Da sede desativada Da CASAM Vereador Maurício Me perdoe Vossa excelente Queria se pronunciar No anterior Mas o autor Da matéria Não fez sinal Que não quis Então se me perdoe Requerimento 192 Não havendo discussão Colocamos em votação Aprovado Passamos ao horário dos partidos PSCC Vereador Chagas Senhor presidente Senhores vereadores A semana passada Qualquer uma matéria Para fazer um plano De saúde Aos funcionários da casa Porque vários funcionários Não tem um plano de saúde Não tem Que possa fazer Aí foi aprovado Por unanimidade Dessa casa Todos Foi aprovado O único que foi aprovado Foi do Para a vereadora Aida Que a senhora Depois colocou Que A casa Não tinha Obrigação Nenhum De dar Um plano de saúde Para os funcionários Só comentou No pequeno expediente Que eu estava lá No hospital E vindo lá Que a casa Não daria Foi feita uma reunião Que não daria Aos funcionários da casa Um plano de saúde Eu não pedia Para o presidente Eu não pedia Para ninguém Eu pedia Para cada funcionário Que fizesse um plano Que a câmera Levantasse um plano de saúde Para poder fazer É isso que eu pedi E eu não pedi Nenhum plano de saúde de graça Nenhum funcionário Pediu um plano de saúde de graça Quando a gente Não está aqui Para se defender Aí muito Mete o bedreiro Para incomodar Aonde se viu Nós funcionários Temos condições sim De pagar um plano de saúde Não precisamos Seu presidente Da casa Precisamos sim A casa Escolhe Os funcionários Verifique quem que precisa Quem quer Porque existe lei sim Existe a lei Que não está aqui O que não está aqui Eu trouxe a lei Mostrei para o clínio Que existe a lei sim A câmera pode pagar sim Se quiser Mas como que não houve Não querem Ajudar o funcionário Então o funcionário Pode arcar com uma despesa sim Não vou permitir Que tira os funcionários A razão Se defender os funcionários Aqui dentro Bruno Acho que o funcionário Tem direito sim Aquele que quer fazer Um plano de saúde Faça O vereador quer fazer Faça Mas ele que pague Aí foram Alguns foram Escolachar No face Aí Escolacharam Que vereador sem vergonha Vereador jaguar Será que não lê A matéria inteira Não quer uma matéria Suficiente para ver O que é isso Meu Deus Se o funcionário Quer pagar Ajuda o funcionário Para ter um plano de saúde Nós vereadores Ganhamos bem Não precisamos Muito de De plano de saúde Não Eu tenho Graças a bom Deus Agora Permitir Fazer reunião Fizer reunião Antes Fizeram não sei o que Que não é para dar plano de saúde Para funcionário Que a casa não ia arcar Ninguém pediu Para a casa arcar isso aí Pedimos sim Pedimos para Ajudar Para fazer um plano de saúde Para a casa do funcionário Para aquele vereador Que quer Obrigado MDB PDT PT PPS PR Vereador Ivanildo Quero cumprimentar A todos E a todas Quero fazer um agradecimento Hoje Coronel Alfredo Que mandou Uma solicitação Para nós Que vai fazer As rondas Assim No ICI Então a gente Quer fazer um agradecimento Especial Para ele Bom trabalho Que ele vem fazendo Para a nossa cidade E continuo Coronel Que está muito bom E vai melhorar mais O senhor Fazendo essas rondas No ICI Aí da nossa cidade Para Inimizar Iniminar Essas Bolinhas De asado A par dos colégios Então a gente Quer parabilizar Pelo trabalho Que você vem fazendo Seria isso Hoje Uma boa noite A todos Vocês Vereador PSD Vereador Pedro Figueiredo Achei que ele não ia Por isso que eu parei Nós temos que mostrar Serviço Ao nosso presidente Nós estamos trabalhando Pelo povo Não podemos parar Então hoje eu vim aqui Fazer um agradecimento A secretaria de obra Que o senhor Moacir Morador lá do Do bairro São Pedro Até hoje Esteve me procurando Na minha casa Foi agradecer Pelo trabalho lá Que estava feio Aquelas ruas Nós fizemos Expeditos A indicações Lá no bairro inteiro E hoje O morador Foi lá Me agradecer Então a coisa Quando vai A gente tem que vir Nesta tribuna Aqui Dar os parabéns Então eu queria Parabilizar O secretário A sua equipe Que trabalharam lá Os operadores Tudo pessoal lá O morador Hoje foi me agradecer E o papel do vereador É trabalhar Pela cidade de Lares Muito obrigado Seu presidente Que uma parte É o vereador Vereador Muito boa noite Senhor presidente Comentando a vossa excelência Faço a saudação A todos aqui presentes As pessoas que nos acompanham Em casa Pelos meios de comunicação Uma saudação especial Ao nosso presidente Do Vila Marisa Seja sempre bem vindo A esta casa Senhor presidente Venha até esta casa Hoje Agradecer A todos os vereadores E tivemos Vereador Amarildo 100% Das assinaturas De alguns questionamentos Que nós fizemos Na semana passada Sobre o hospital infantil E que viemos fazendo Ao longo Dos últimos anos E hoje Senhor presidente Estamos encaminhando Uma documentação Que foi assinada Por todos Os vereadores Relacionada Ao hospital infantil Atendimentos Seus contratos Enfim Quero agradecer Especialmente A cada um E a cada uma Dos vereadores Que ajudaram Esta causa Que é tão importante Que é A saúde Das nossas Crianças Em primeiro lugar Muito obrigado Como vereador Como pessoa E acima de tudo Como pai Muito obrigado Uma boa noite Vereadora Aida Boa noite Boa noite Presidente Luiz Marim Boa noite Aos nobres Colegas vereadores Boa noite A todas As pessoas Que acompanham A sessão Na noite De hoje Eu só Venho aqui Esclarecer Ao vereador Chagas Meu companheiro Que na semana Passada Encontrava-se Hospitalizado Quando o seu Requerimento Entrou nesta Casa Para aprovação Teve voto Contrário Eu não me lembro Se um voto Contrário Dois votos Contrários O Jair Não lembro Quem Mas teve Dois votos Contrários E aí Eu me preocupei Porque o Vereador Jair Até justificou O seu voto Vereador Tá Então só um E o Vereador Jair Ele foi Explicar O voto Dele Dizendo que Não era O momento E tal Depois ele Até pode Fazer uso Da palavra E eu tive A preocupação Vereador Chagas E eu tive A preocupação Vereador Chagas Naquele Momento De Fazer a Defesa Do seu Requerimento E explicar Que o Plano De saúde Que vossa Excelência Pedia Não era Para que A câmara Ou o Dinheiro Público Pagasse O plano De saúde Para alguém Mas era Para que A câmara Fizesse Um Plano Tipo Cooperativa Empresarial Mas que Cada Servidor Que quisesse Iria Pagar O seu Porque de repente A população Poderia entender Que o senhor Estava pedindo Um plano De saúde Que a câmara Pagasse E não era Essa sua Intenção Então Só quero Deixar claro Aqui Eu não sei Se o senhor Ouviu Ou se alguém Ouviu Pelo senhor Mas Eu vou pedir Para a técnica Passar amanhã Aqui a minha Fala Porque Eu sou Extremamente Responsável Para aquilo Que eu dizer Eu poder Reafirmar Sempre Então Eu apenas Fiz um Esclarecimento Dizendo que A mesa Autorizou Que foi pedido Para passar Para os servidores Aquele que Quisesse Aderir O plano Empresarial Mas que Esse plano Cada um Pagaria o seu E por isso Eu não Entendi O voto Contrário Do vereador Jair Acho que foi Nesse sentido Que a gente Falou Mas em nenhum Momento Eu me Pronunciei Contrário Até porque O plano Cada um Vai pagar o seu Não tem Por que ser Contra A câmara Emprestaria O nome Para que ele Fosse empresarial Até o vereador Jair ficou em dúvida De que de repente Poderia a câmara Ter que pagar Alguma coisa Com uma ação E não sei o que Mas para Tirar qualquer dúvidas Vereador Amanhã De que nem Eu e nem Vossa excelência Enfim Falamos Acho que o que foi Colocado aqui Eu vou solicitar A minha fala Que graças a Deus Tudo que a gente fala Nessa casa Fica gravado Porque Às vezes E muitas vezes Já aconteceu aqui De a gente Dizer uma coisa E dizerem Que a gente Não disse Ou disse Outras coisas Então Vou solicitar A técnica Amanhã Que passe A gravação Da semana passada Na íntegra Obrigada Pois não Vereador Obrigado Vereador Só reiterando Minha justificativa Foi que Daqui a pouco Vai ser Mesmo o funcionário Pagando Daqui a pouco Vai criar alguma Responsabilidade Para a câmara Caso o funcionário A gente sabe Que tem funcionários Pode ser exonerado Em qualquer momento Então seria nesse sentido De que para evitar Criar alguma responsabilidade Para a câmara Da forma que estava A moção legislativa Expliquei para o vereador Chagas também Eu votaria contrário Como votei Obrigado Então é isso Não é nada contrário Aquilo que o vereador Chagas Eu acho que solicitou Mas essa casa Votou favorável Muito obrigada O vereador Batalha Estava pedindo tempo ali Não Vereador Aida Por favor Que assumia a presidência Com a palavra O vereador Luiz Marim Pelo horário do PP Cumprimento Cumprimento Presidente Aida Nobres colegas Os que estão no plenário Os que nos assistem Em suas casas Aproveitando o gancho Realmente Foi comentado Pelo vereador Jair Que se Porventura Algum funcionário Saísse da casa A câmara Seria corresponsável Seria responsável Pelo pagamento Mas a gente Estava tratando De funcionários Efetivos Não aqueles Que porventura Também pode sair E na realidade O senhor tem razão Se não for efetivo For embora e não pagar a conta A câmara vai ter que pagar Então isso aí Nem se discute Mas os efetivos Não E os vereadores Também não Porque os quatro anos Depois eles caem Cairão fora Mas eu gostaria Agora que até Para a gente não fazer Tantas indicações Que eu até quero fazer Um levantamento Para ver quantas indicações Já foram feitas E quantas foram atendidas Que quando é demais Fica chato Para o vereador também Eu não posso fazer mil indicações Se o poder público Não pode atender Ele não pode Ele não pode sair do Guarujá Para vir no Copacabana Eu sei porque eu estive lá E é difícil E as vezes o vereador Vem aqui Com uma, duas, dez, cinquenta Cem, duzentos Acaba pegando mal Para o porto do vereador Lógico Ele diz Não, você não adianta Porque tudo que O que eu te peço Você vai e pede Mas não adianta Você está fora Isso é para cada um Refletir Entendeu É só uma reflexão Entendeu Vereador Eu não estou falando De vossa excelência Estou falando Do Do meu colega De partida O senhor quer falar? Pode falar Mas não pega Todo o meu tempo Não, não, não Vereador É dois segundos Queria dizer para o senhor Que o vereador Representa a cidade De Lares Não adianta Ele vir aqui Com duas caçãzinhas E duas ruas Então o poder público Ele tem que analisar Os piores Os piores lugares E lá fazer Pela população Leajana O vereador Tem que mostrar Para a população Que ele está trabalhando Pela região E toda a cidade Eu acho que o senhor Nessa aí O senhor está meio perdido Eu acho que cada vez O vereador tem que trabalhar Mais pelo povo Leajana Eu concordo plenamente Vossa excelência Não entender o espírito Vai lá na prefeitura Se não pode fazer Não adianta pedir aqui Lógico É lógico Ainda mais Vossa excelência Que é da base E eu vou lá O que é possível Vocês fazem O que não é Algumas Eu passo por aqui Exatamente Como o vereador Bugri Sentiu na pele E fomos lá E aconteceu Daí podia fazer Vossa excelência Não pegou o espírito É para lhe ajudar Até E ajudar A todos Dessa casa Mas eu quero dar Mais um alerta Por exemplo Então Fecha Talvez o vereador Jean possa responder Fecharam lá Onde é que abrigavam Os pessoal de rua Lá no seminário Centro Pop E eu já me deparei Com alguns Que eram de lá Na rua Na Joca Neves No centro E isso aí Está pegando mal Vereador Aida Então eu gostaria Agora Mas está no livro No governo Não está aqui Para ele até Dar uma explicação Não adianta eu estar fazendo Pedido de informação Para ele explicar Aconteceu isso Aquilo 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 E vai ser assim Assado ou não Vereador Jean Tem as informações Melhor ainda Sim senhor presidente Aqui lá É uma casa de acolhimento Não é o centro Pop É uma casa de acolhimento Temporária Criada Geralmente todo ano No inverno rigoroso Que nós temos aqui Justamente para fazer Esse acolhimento Aos moradores Agora com a chegada Do verão Aqueles moradores Que necessitam Se dirigem ao centro Pop Que é ali próximo A Milk Money Ali próximo A Uniplac Então aquela É uma casa temporária Que funciona de forma Temporária Durante todos os anos Correto secretário Muito obrigado Essa é a informação Que nós temos Então devemos Recolher-nos lá Para o outro abrigo Para o outro abrigo Correto Obrigado pela informação E uma coisa Muito importante Também Que eu falava Hoje de manhã Vereadora Aida Que nós temos Que se preocupar Com isso também E que já foi feito Nessa casa Aqui mais do que uma vez A respeito Dos pinheiros Araucárias Nós temos A reclamação Por exemplo Da comunidade Que ele devia ser Remanejado Não sei se é assim Que se chama Tem polícia ambiental Para fiscalizar Se derruba Uma árvore E deve ter a mesma Para fazer o remanejamento Mas tem que vir A lei federal Para Pode derrubar tantos E plantar tantos Porque senão Vão se acabar Tudo tem Idade limite E se acaba E aquele pequeno Não precisa nem eu Falar o que está acontecendo Então É uma preocupação Não muito grande Haja visto Que aqui em Lages Nós temos a festa Nacional do Pinhão Vereador Eu lhe concedo O restante do tempo Só quero Lembrar aqui De uma coisa Que eu tinha muita dúvida E na época Eu fiquei feliz Com mais médicos Que vieram lá de Cuba E agora A gente vê Tantas informações Que a gente Eu tenho dúvidas ainda Mas vou Me informar bem Eles Não podem Nem sequer Falar tantas vezes A não ser com hora Marcada com a família E eu não entendi Que a família Filhos Todos ficam lá em Cuba E eles só recebem 30% do salário Eu acho que isso É Mas eu vou me informar bem É escravidão E eu acho que no Brasil Aqui Não precisa mais de escravidão Pode dizer que vai faltar Médicos Agora Ser tratado por escravos Não Era só isso Para reflexão também Eu lhe concedo O restante O que é que eu posso Seria se perguntar Então Pergunta Para o vereador Ivanildo Que meu Tem um minuto Ali ainda Boa noite Boa noite presidente A gente queria falar Para o senhor Luiz Marinho Que São José do Cerrito Não dá Cidade alta A população E tem Tem prefeitura Sobre prefeitura Lá né Lá no Salto Mariano Hoje eles colocaram A subprefeitura Está fazendo serviço Para a comunidade Eu acho que era Uma boa sugestão Que até Saiu ali Os prefeitos Todo mundo Tinha proposta A subprefeitura Até agora Não temos Nenhuma Aqui em Lá Eu acho que deveria Principalmente Para a parte alta Da cidade Tem uma subprefeitura Eu acharia Assim no meu modo De entender Era isso aí Obrigado do tempo É uma boa ideia Vereador Para atender O povo mais de perto Uma boa ideia Vossa excelência Até podia fazer Aqui E eu assino junto Uma moção Com todos os vereadores Certo Muito obrigado Vereadora Aida Não havendo mais Horário Nenhum escrito Para o horário Dos partidos Nós perguntamos Se algum vereador Quer fazer uso Do pequeno expediente Não havendo Nenhum vereador Que queira fazer uso Do pequeno expediente Nós encerramos A presente sessão E convocamos Os senhores vereadores Para amanhã Às 18 horas Nesta casa legislativa Nenhum 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 Legenda Adriana Zanotto